Cara, eu acredito que o Bitcoin pode mudar a vida de qualquer pessoa em 4 a 8 anos. E eu acho que 4 a 8 anos é bem razóvel. Porque, cara, imagina, de uma Copa do Mundo pra outra, tu pode ter uma condição de vida muito melhor. Só que as pessoas não querem esperar 4 anos pra isso. Elas não querem chegar no... do zero a... não querem chegar em Florianópolis, sair de São Paulo e chegar em Florianópolis em 4 anos. Elas querem chegar em São Paulo e Florianópolis no dia seguinte. Só que tu tem que plantar hoje, meu amigo. Essa revolução que tu tá passando, que nós estamos vivendo, ela é a oportunidade, é o bonde, é o cavalo enseriado passando na frente das pessoas fodidas. E o Bitcoin, ele por ser... não ser emitido por um banco central estatal, controlado pelo governo, por pessoas incompetentes e controlado pelo livre mercado, porque é o mercado que vai determinar o preço dele futuro e a escassez e a demanda crescente dele, ele vai te dar a liberdade que tu precisa lá daqui a 4 anos. Basta, assim como tu tem confiança no teu dinheiro tradicional, no papel moeda, tu passar a entender que esse algoritmo, ele tem a capacidade, pois ele tem características de um dinheiro ideal. Quais são as características de um dinheiro ideal? Ele tem que ser seguro, não destrutível, não pode ser facilmente destruído, não pode ser facilmente replicável e duplicável, ou seja, clonado. Fácil de portabilidade e estável. Qual é o grande problema do Bitcoin hoje? Para lidar com o emocional das pessoas? A instabilidade, a volatilidade. Então, o Bitcoin tem todas essas 5 características perfeitas, menos a estabilidade de preço. Ele é volátil. Porém, se você pegar, esticar o gráfico do Bitcoin no longo prazo e pegar os últimos 12 anos, tu vai ver que apesar das quedas de 80% no meio do caminho, ele sempre subiu. Teve queda? Tem quedas de 80% às vezes. E está relacionado ao quê? Geralmente acontece um ano após o halving, dois anos após o halving. Porque ele tem uma... Por quê? Porque acontece a escassez dele, então ele fica mais raro de um ano para o outro. Aí aumenta. Aí aumenta a demanda. A galera sabe. Pô, agora o preço dele vai ficar muito mais raro porque agora os mineradores não vão ganhar mais 6.25 Bitcoins na rede. Agora vai ser 3 Bitcoins na rede. Vai ter menos gente minerando. Não, vai ter mais gente minerando, mas vai ter... Os mineradores vão estar lutando por 3 Bitcoins, não por 6 Bitcoins a cada 10 minutos. E aí as pessoas vão correr nisso, vão correr nisso, vão correr nisso. Então vai ter uma demanda absurda, vai ter aquele pump no preço, aquela alta muito forte. Aí todo mundo... Ai, a minha tia está ficando bilionária, não sei o quê, pá, pá, pá. Vem, é tipo pirâmide financeira, né? O pessoal... Vem, eu tenho uma ótima oportunidade. Vem aqui, pá, pá, pá. E aí chega no ano seguinte, o mercado precisa ter uma compensação. Por quê? Porque muita gente fez muito lucro do ciclo passado, vai realizar na cabeça de quem está entrando. Então essa galera que tem mais dinheiro, eles vão vendendo a oferta que teve... A demanda que teve um pico muito grande que levou o preço muito para cima, vai ter mais oferta, porque essa galera lá detrás ficou muito rica, eles acabam vendendo para realizar lucro, comprar yachts, putas e Lamborghinis. E aí o mercado cai 80%, e aqui nos 80% tem que entrar. E nós estamos aqui nos 80% no meio dessa live. Eu vejo para ele e só está se sonhando com Lamborghinis. Parece pica-pau, né? Pica-pau. Mas é daí que eu tirei. É daí que eu tirei. Eu uso esse meme nas minhas lives. 100 mil dólares. Mulheres. Mulheres. Carros. Mansões. Iate. É bem assim. E aí o cara... Cara, é exatamente isso. Então nós temos aquele momento dos putos Ferraris e Yates, que eu brinco, né? Que vai acontecer em 2025, provavelmente, que é um período um pouco depois do halving. E em 2026 o mercado vai desabar de novo. 2026. É. Então a gente está no momento de desabar. Não, o momento está desabando. E agora é hora de entrar, velho. Porque agora... Vamos comprar, vamos comprar. Vamos comprar. Vou quebrar até a mesa aqui. Vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar. Vamos comprar, vamos comprar. Eu já estou aqui na mão aqui. Vamos comprar do... A gente compra dele para ele não ter. Cara, a gente tem que ter ele não. Ele não. Cara, eu tenho o meu celular e eu comprei hoje com o meu P2P. É. Eu comprei hoje 100 mil reais, metade Bitcoin e metade Ethereum. Então, eu tenho o primeiro. Obrigado.